Eu tenho uma FISPIC. Qual análise preciso fazer? O modo de uso, a frequência, a periodicidade é importante? Fala, galera! Vocês estão respirando bem por aí? E hoje, a dúvida do nosso quadro da Analíticas responde a seguinte. Eu tenho uma FISPIC. Qual análise preciso fazer? O modo de uso, a frequência, a periodicidade é importante? Essa é uma dúvida que você tem? Então, acompanha até o final aqui que eu vou falar sobre ela. Vamos lá! Vamos falar de que é uma FISPIC. Vamos começar do começo. FISPIC é o acrônimo da Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos. Então, isso é uma FISPIC. Todo produto químico tem que ter, ou todo produto químico perigoso tem que ter sua ficha de segurança. E ela tem que estar disponível e acessível a todos aí na empresa. Então, obrigatoriamente, você tem que ter essa FISPIC. Existe uma norma que estabelece como fazer FISPICs. Então, está na nossa NR26 e tem uma norma da ABNT que fala sobre a elaboração de FISPIC. Então, obrigatoriamente, a gente tem que ter FISPICs aí bem elaboradas. É uma normativa no Brasil. E, dentre dos itens que tem na FISPIC, um é o item composição, em que aqueles produtos que podem oferecer risco ao usuário tem que ser citado com nome comum, número CAS e a faixa de concentração que eles estão lá. Então, obrigatoriamente, a gente tem que ver isso nas FISPICs, todos aqueles produtos que oferecem riscos ao serem manipulados. E aí, eu preciso fazer todas as análises. O que eu tenho que olhar na FISPIC? Bom, a FISPIC é um modo, um início de um processo de reconhecimento de riscos. A gente não pode basear somente na FISPIC. Por que, Leandro? Porque, primeiro, geralmente as FISPICs são muito mal elaboradas e elas realmente não ajudam a gente. Então, ela deixa a gente na mão. Segundo, a FISPIC não fala sobre o processo. O processo de utilização desse agente. Então, nem sempre, só porque está com uma concentração baixa ou uma concentração alta ali, aquele agente vai te oferecer riscos no ambiente de trabalho. Quer um exemplo? Hidróxido de sódio. Hidróxido de sódio é um agente que é um álcool, é uma base. E ele é muito utilizado em alguns detergentes industriais. E, às vezes, a concentração dele é entre 5%, 10%, 15% dos detergentes. Mas, e aí, Leandro? Então, ele oferece risco? Eu tenho que preocupar? Ele é um agente que tem limite do tipo teto ou altamente irritante? Eu vou falar com você. Depende. Depende do ambiente de trabalho. Porque, o que acontece? Quando eu vejo esses detergentes ou em fábricas bem desenvolvidas, a gente tem um circuito fechado em que essa solução em que tem o hidróxido de sódio, ela entra no processo, vai ali para a limpeza desses materiais e o hidróxido de sódio sequer sai para o ambiente. Porque o hidróxido de sódio é um sólido na temperatura ambiente. Ele é sólido. E, quando ele mistura em água, ele vira uma solução. Então, ele por si só, só na bombona ali ou dentro do processo, ele não oferece o risco. Diferentemente, quando você tem contato com a pele ou se gera gotículas dele no ar, que é um processo que tenha temperatura, por exemplo. Então, a gente basear somente na informação da física, que é um tiro no pé. Então, a gente tem que ficar de olho. Na concentração, ela é importante, sim. Ela nos dá indicativos se aquele risco é significativo ou não. Existem algumas metodologias que ajudam a estimar qual que é o grau de risco que aquele agente causa. Então, a gente tem que olhar o quê? Concentração, temperatura e limite de exposição ocupacional. E qual que é a tendência dele ir para o ar. O que você tem que se preocupar quando ler uma FISP que é ler este agente potencialmente pode gerar um risco? E como que se gera um risco no ambiente de trabalho? Ele tem que ir para o ar para a pessoa inalar. Porque esses limites de exposição de TWA, STEL, TETO, que a gente vem comumente falando aí, eles são para inalação de produtos químicos. E não para, por exemplo, contatos na pele ou outros tipos. Então, a gente está falando exclusivamente de inalação dos produtos. Então, em relação a FISP, eu preciso, sim, entender qual que é a concentração, qual que é o limite que ele tem, qual que é a tendência dele ir para o ar. Mas também entender a periodicidade e a frequência de uso. O tipo do limite é muito importante para você saber. Se é um limite de curta duração, se é um limite de longa duração e etc. Então, fiquem de olho nisso. Não é só olhando a FISP que ela vai te dar a resposta sobre o risco. Gostou desse vídeo? Dá um joinha aqui. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas que você acha que podem aproveitar esse conteúdo, que pode ser muito interessante. E se inscreva no nosso canal, clica aqui em inscrever, ativar o sininho. E você fica sendo notificado, você recebe as notificações de todo o conteúdo que a gente produz aqui. Esse aqui é mais um episódio do Analytics Responde. Toda semana vocês estão aqui comigo me vendo o Analytics Responde, mas também tem as lives, os podcasts, todos os conteúdos que a gente posta aqui frequentemente para você. Para você tornar a higiene ocupacional simples, ser valorizado e bater no peito, ter orgulho de ser higienista ocupacional. Porque nós não somos um mal necessário nas empresas. Nós levamos as empresas a alta produtividade, gerando retorno, mas também protegendo a saúde daquele trabalhador que está ali, na ponta, que ele possa ir embora, voltar para a sua família, para a sua casa, saudável. Então, tenham muito orgulho disso. Batam no peito. Eu sou o HO. E compartilhe esse conteúdo com mais pessoas que precisam. No mais, continue respirando bem por aí. E até o próximo Analytics Responde.